Olá, princesas! Acordei, gente! Vamos iniciar mais um vlog, porque ontem eu ia juntar, né? Mas não deu, porque eu falei pra caramba! O vlog deu quase 20 minutos. De ontem, raiz de 3, né? Já enviei pro YouTube. Agora eu tô aqui. Tava mexendo no Instagram, falei com a mãe, mexendo no TikTok, gravei alguns vídeos pro TikTok já. Tô aqui deitada ainda, vou já levantar, vou gravar alguns vídeos. Hoje eu tenho uns 5 vídeos na minha mente. Mas aí, eu não sei se eu vou gravar aos 5. Tô pensando. Aí ontem eu tô gerando esse quarto, aí corra boa dormir com o quarto arrumado, né, gente? Meu Deus! Por aqui, eu vou decidir o que eu vou fazer primeiro. E durante o dia eu vou aí maquiando pra vocês, tá? Eu juntava ali hoje ou amanhã, dependendo se eu não falar tanto igual ontem, né? Hoje eu vou fazer feijão pela primeira vez. Quer dizer, cozinhar, como eu falei ontem. Eu expliquei isso ontem pra vocês, né? Mas eu vou fazer isso. Eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. Hoje eu não mexo em TFG. Eu dou terça-feira livre pra mim. Gente, agora me diga. Que arrumação é essa? Eu não consigo acordar tarde. Olha também as minhas olheiras, que eu vou dormir. Minha noite, duas horas da... Ontem eu fui dormir três horas da manhã. O termino que eu arrumo a quarta é da uma hora da manhã. Aí eu fiquei mexendo no celular. Quando deu quase três horas, eu fui dormir. As minhas olheiras aqui, gritantes. Mas eu não sei onde eu vou parar com isso. De seis horas, a pessoa tá com o olho e com um toque de olho assim, ó. Eu mereço, ó. Já limpei a casa, já lavei o meu trono de louça. Porque aqui em casa eu tô te contando um negócio, hein? Louça, ela brota. Louça suja, né? Ela brota do chão. Aparece até umas louças que não tem nem o negócio que sai. Mas tá a parte. Agora eu vou fazer o almoço e vou fazer o feijão. E vou gravar pra vocês, né? Primeira vez que eu vou fazer feijão. Vamos embora? Porque que a quarentena não tá com a gente, né? Mas sacou. Vou cortar. Cebola e alho. Vou cortar aqui. E já vou colocar água na panela. Então, eu deixei o feijão de molho de ontem pra hoje. Então ficou 24 horas, né? Eu vou colocar aqui dentro. Então, eu deixei o feijão de molho de ontem pra hoje. Então, eu deixei o feijão de molho de ontem pra hoje. Eu fiz punção assim do frango ontem. E hoje eu vou temperar. Eu estou de peito no frango, né? E outro tempero aqui que eu comprei ontem. Tem que ver um monte de mistura que nem. Não me lembro mais o que que é. Eu sei que eu comprei, né? Como tudo que eu compro, eu uso. Nossa, ainda tá um pouquinho. É dorada. E eu vou pegar um... Ai flying. Ai e você Intelligence Ai, cara. Ai que Comedy Assi Ai, cara. Ai queira. Acai. Ai queira. Ai deem. Ai mais queira. Ai queira. Ai tem prumente. Ai queira. Ai queira da minha. Ai deem. Ai queira. Tá cozido o feijão Agora eu vou colocar esse aqui Além da panela pra temperar só uma parte O resto eu vou colocar em potinhos assim E congelar E quando eu for fazer eu só tiro e descongelo E tempero Tô muito prendada essa menina Bom dia, terça-feira Acordei tarde, amor, olha Primeira vez, porque eu sempre acordo cedo Ah, tem que dar de chuva, olha Tá serenando Gente, acordar com o café da manhã feio E casa arrumada Eu não me lembrava como era a ponta sensação Porque eu acordava, a casa tava arrasou, né E eu tinha que arrumar e fazer com o copo pra comer, né Tô muito feliz com isso Vou no sábado Já tava hoje com a manhã, né Com ontem, né Porque eu tô só mostrando Fazendo feijão Que eu mostrei mais nada Então vou mostrar meus vídeos hoje também Já tô aqui nesse vlog Tchau, tchau 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 E agora eu dei uma pausa Eu gravei um vídeo Depois que eu parei de assistir a aula Eu gravei um vídeo Aí agora eu vou lavar meus pincéis Porque eles estão Eles estão é pod Daqui a pouco Eu tenho a reação alérgica Nessa minha face Não queremos isso Eu comprei esse sabonete de argila verde Tá nos remédios naturais Antes eu compro Pra quem sabe eu não vou vender nos remédios naturais Na nossa revendedora a gente pegou esse sabonete E eu comprei pra mim Pra lavar meu rosto E eu vou usar ele pra limpar meus pincéis Eu usava sabão de coco Pra quem nunca viu Eu lavo meus pincéis Eu usava sabão de coco Agora eu vou usar esse sabão aqui De argila verde Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos Como é que eu faço Eu molho o pincel aqui Eu vou pôr assim Grandão Eu molho assim Na água aqui Aí eu vou passando Num sabão Assim Eu passo assim Depois eu inferno na mão Até sair toda a sujeira Um ferro Um ferro Um ferro Um ferro Um ferro assim Depois eu jogo água E vai saindo sujeira Vai ficar bem limpinho A água sai bem limpinha Meus pincéis de tábua Pôde mesmo Minha senhora Então É isso que eu vou fazer por aqui Beijos Tchau Tchau Amém. 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 Vou finalizar esse vlog de ontem e hoje por aqui e amanhã eu inicio outro vlog. Tá bom, gente? Beijos, beijos e eu vou dormir. Tia em nove horas. Passei tal vez off. O da branca. E os alfobas. Estou por aqui, ó, com meu racional de coisas. Mas já já vou dormir. Beijos. Até amanhã. Tchau.